Oi meninas, bom gente, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, faz tempo que eu não gravo, então eu estou devendo isso para vocês, vou estar me organizando para gravar dois vídeos por semana para vocês, então eu ando em uma correria trabalhando em casa agora e tal, mas eu vou me organizar, prometo me organizar para ter esse tempo com vocês, minhas telespectadoras. Bom, é isso, então vou estar gravando o vídeo agora para mostrar para vocês minha mais nova paixão, que é os esmaltes, então eu estou começando agora, tenho poucos esmaltes, mas eu quero falar para vocês um pouquinho de cada um deles, então cada um deles para mim é muito importante, porque eu estou aprendendo com eles agora, como pintar minhas unhas, apesar que eu ainda não estou boa, mas é isso, eu vou mostrar para vocês cada um deles, eu comprando de pouco a pouco, tem pouco ainda, muita, né, então, mas eu pretendo ter vários ainda, então vou mostrar para vocês esse aqui, que foi o primeiro, que é o Dot, é da Dot, ele é um esmaltinho rosa, rosinha, bom, o que eu tenho para falar dele, eu não gosto, assim, eu não gostei muito da marca, da Dot, tem muita gente que gosta, mas, assim, eu não tenho que reclamar da cor dele, então a cor é uma cor legal, ele é bem cremosinho, mas o problema dele é o pincel, o pincelzinho dele, ai, ressecou, não estou falando de água, foi o primeiro, né, gente, bom, o pincel dele não é muito bom, na hora de passar, não gostei do pincelzinho, então, esse foi o meu primeiro, o cozinho já está bem gasto, está para baixo da metade, o nome dele é iracema, ele é cremoso, da Dot, bom, e também tem esse daqui, que é o Impala Neném Perolado, eu adoro essa cor, essas cores, assim, peroladas, não sei se vocês conseguem ver, então, ele dá um afeito, assim, muito lindo nas unhas, fica bem, ele, assim, você passar ele por cima de um branco, até de um nozinho mesmo, ele dá um tonzinho perolado mesmo, então, esse é o perolado neném, eu gosto muito dele, apesar dele ainda estar bem cheio, né, quase não usei, mas eu adoro, esse aqui também, da Impala, ele é cremoso, ele é o Canoa, ele é lindo, eu adorei essa cor, então, ele é um rosa, só que eu não sei nem dizer como, assim, direito, ele é um rosa meio vermelho, ele é show, eu gostei muito dele, e os esmaltes da Impala são ótimos, eu adorei a questão do pincelzinho, porque o pincelzinho me ajuda bastante, pra quem não sabe pintar bem a unha, é bom ter um pincelzinho, assim, que ele abra mais na unha, né, um pincel bom, ele é ótimo, eu gostei dos esmaltes da Impala, então, esse aqui, ele tem uma história, eu comprei ele por um real, é, na lojinha, na loja que eu comprei, é, eles estavam meio que refugados, porque, assim, por fora, tava manchado do sol, né, mas, ele perfeito, você, a cor dele perfeito, então, não, por dentro, assim, a qualidade dele não alterou, nadinha, então, aí, eu comprei ele por um real, ele junto com o outro meu, só que minha filhota pegou e quebrou, ele era lindo também, bom, é, também tem esse dot vermelho, ele é um vermelho, o nome dele é Ibiza, Ibiza cremoso também, então, esse dot, como eu já disse, eu não gostei muito dos pincelzinhos da dot, mas, esse vermelho, ele é bonito, porém, ele não é brilhoso, ele não fica brilhoso na unha depois, ele fica meio opaco, então, não acho legal, mas, tá aqui, já comprei, vou usar, né, bom, o que eu tenho que dizer é que os esmaltes da dot, eles são baratos, mas, é melhor pagar um pouquinho mais caro, e comprar um Impala, um Risqué, então, é, na minha opinião, porque eu não gostei da, do pincelzinho, tem esse aqui da Impala, que ele é o Lolita, eu não gostei muito dele, apesar de já ter usado bastante, como vocês podem ver, tá por aqui, mas eu não gostei muito dele, porque ele é um, assim, eu não entendi se ele é branco, se ele é meio amarelado, ele, não, não me atraiu muito, eu usei ele mesmo, porque eu queria colocar minhas películas nele, então, ele era o mais claro que eu tinha, então, eu usei bastante por isso, é, bom, vou agora falar do, desse aqui, ele é o Rebo, famoso Rebo, eu ainda não usei ele, ele tá novinho, então, mas eu já vi ele nas unhas das pessoas, ele é lindo, é um vermelho, assim, meio cor de sangue, ele é lindo, então, eu digo famoso Rebo, porque muitas, muitas mulheres gostam de usar ele, ele é cremoso também, é, muito bom, ainda vou usar, hum, bom, também tem esse daqui da Risqué, que eu comprei ontem, antes de ontem, não sei, ele é o Caputino, ele fica lindo na unha, eu testei, até tirei foto, coloquei no Face, ele fica muito lindo, é, ele é cremoso também, e, nossa, ele tem uma cobertura muito boa, eu gostei muito dele, indico pra quem gosta de esmaltes neutros, ele é muito bonito, o Caputino. Bom, tem esse aqui também, Impala Festa, ele é, ele é um tom escuro, brilhosinho, só que, eu ainda não usei ele, aliás, só coloquei na unha pra ver, mais ou menos, eu, assim, na minha opinião, ele é meio festa mesmo, só pra usar de noite, gente, então, assim, na minha opinião, é, não tenho muito o que falar dele, vou ver depois que eu colocá-lo nas, nas unhas todas. Ah, também tem esse, esse aqui, lindo, que eu adoro esse tipo de rosa, esse é o, ele, o nome dele é Beijo Me Liga, metalizado, ele é da coleção Rebelde, eu adorei essa coleção, achei lindo, tem um verde, meio verde cana, que eu tô louca nele, vi ele no supermercado, porém, não comprei ainda, mas vou comprar, então, eu tenho esse, da coleção Rebelde, e comprei mais esse aqui, ele é o, twist, twist metalizado, também, aliás, eu acho que todos, da, da, dessa linha Rebelde é metalizado, então, eu adorei esse aqui também, ele é um, ele é meio esverdeado, olhando assim, no vidro parece ser azul, né, mas ele é esverdeado, tá, e eu gostei dele, é, só coloquei numa unha, né, pra mim ver, porque eu não resisto, eu tenho que abrir, eu tenho que passar na unha, então, mas depois eu vou fazer uma unha com ele, bom, é, tem esses dois, né, da linha Rebelde, e ainda eu quero comprar outros, é, e tem este lindo aqui, que os meninos adoraram, que é o Isqué, da Isabelle Fontana, Psico, então, ele é lindo, é esse que eu estou usando, é, aí, vê se vocês conseguem ver direito a cor, então, eu adorei ele, eu coloquei aqui umas películas, então, ele é muito lindo, e, assim, só tive um probleminha na hora de passar ele, porque, como eu já disse, eu não sou muito boa na hora de pintar a unha, eu tô aprendendo agora, então, assim, ele ficou mais escuro nas pontas, é, assim, o resto ficou claro, acho que não é questão do esmalte, é questão da pessoa que passa esmalte, o esmalte aqui, então, é isso, eu adorei, ele é lindo, 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 muito lindo, é, ele tá entre os meus prediletos, bom, e, por último, tenho esse, o único da Colorama, bom, da Colorama, pode dizer assim, ele é bom, eu gostei da marca, assim, o pincelzinho, ele me ajuda bastante, ele é bom, então, esse aqui é um cremoso, batida de coco, é um esmalte branco, então, ele é ótimo pra me colocar minhas películas, é, porque ele não mancha também, ele, a menina que me recomendou onde eu comprei, no Mercado André Beleza, falou que ele não mancha, né, que as manicures preferem ele, porque ele não mancha, então, e eu gostei dele, muito bom, é, é isso, ele, é, tem duração e brilho intenso, batida de coco, e ele seca rapidinho, muito bom, e, e eu tenho aqui, minha base, da Risqué, né, linha de tratamento, óleo de orquídea, então, se dá base, esse aqui, e, detalhe, ele tem um detalhe aqui, que eu coloquei, castinhas de ovos, dentro, que dizem, assim, ser muito bom, né, por ter cálcio, então, é muito bom para as unhas, minhas unhas, é, estão crescendo agora, gente, eu nunca deixei ela desse tamanho, então, pra mim, tá sendo uma conquista, porque eu, eu ruia bastante as unhas, pois agora, não vou mais, então, elas estão bem grandinhas, e, até que estão fortezinhas, né, então, é, é, coloquem também ovos, castinhas de ovos, bem limpinhas, né, no seu, seu vidro de base, é, alho também, dizem que é muito bom, então, eu coloquei só a casca de ovo na minha, é, é isso, gente, não vou prolongar muito, né, então, espero que vocês tenham gostado dos meus esmaltes, então, são poucos ainda, né, é, deixa eu ver, deixa eu contar, 3, 7, 10, 13 esmaltes, então, eu tenho 13 esmaltes, aliás, 12, né, um é a base, então, eu pretendo aumentar a minha coleçãozinha, e assim que eu tiver mais, eu volto pra mostrar elas atualizadas, pra vocês, falar mais um pouquinho de cada uma, é, apesar de eu não ter muita experiência, né, pra falar disso, mas, eu vou aprender, e vou fazer unhas, e postar no blog também, gente, então, a Sabrina posta as unhas do desafio, né, que é 31 a unha, eu acho que ela já tá acabando, mas vocês podem dar uma olhada no blog, pra acompanhar as unhas que ela já fez, muito legal, e eu vou tá postando também minhas unhas lá, com minhas películas adesivas, que depois eu quero mostrar pra vocês, então, é isso, é, quem gostou, dá um joinha no vídeo, né, é muito importante, se puder, favoritem, e compartilhem também, e se inscrevam no nosso canal, que ainda não é inscrito. Obrigadinho pela atenção! Obrigado por assistir!